Então galera, hoje eu vou falar sobre a primeira vez que eu viajei de avião e quando eu vim pra cá Porque a primeira vez que eu viajei de avião foi quando eu vim pra cá Só pra vocês terem ideia, tanto que eu sou fudido Tipo, a primeira vez que eu viajei de avião e eu já vou logo pra fora do Brasil Nem tava acostumado ainda, eu nunca tinha andado no bagulho É... foi normal, foi no domingo, dia 18 de dezembro É... eu saí da minha cidade e fui pra Brasília com meu pai, minha madraça, minha irmã Chegando lá deu aquela tensão, né, que vocês tá ligado Deu uma tensão muito foda, tipo, porra, vou viajar Tipo, a primeira vez que eu vou viajar é já viajar pra fora do Brasil, tá ligado E deu uma tensãozinha, ainda mais tô deixando minha terra, meu pai, meus amigos, todo mundo, família E foi foda, tipo, deu uma... meio que uma ansiedadezinha, tá ligado Foi eu e minha irmã, nós fizemos o check-in, foi passada de embarque Ela esperou mais ou menos uma hora por aí Atrasou, porque esperou uns caras lá E aí, tipo, entreguei a passagem, deu tudo certo E entrei num avião, primeira vez que eu entrei num avião foi Foi a mesma coisa de eu estar entrando numa nave espacial Eu nunca tinha visto o bagulho por dentro, tipo, ao vivo Eu mesmo vendo, tá ligado E aí eu entrei, aí sentei lá na minha poltrona, normal Eu sentei na janela da minha irmã no lado do corredor E foi muito foda, tipo, na hora de sair não deu tanto medo Tipo, só o avião subiu mesmo, foi meio que só isso E deu uma vista do caralho Foi uma vista foda pra caralho Ah, e no aeroporto, antes de pegar o voo Eu tinha tomado cafeína Porque eu pensei Ah, vai ser minha primeira viagem, né? Eu tenho que aproveitar, eu não posso dormir E eu tomei cafeína Um voo de oito horas, eu tomei cafeína E, véi, não é confortável um avião Não é nada confortável, tipo, a classe econômica Não é confortável Tipo, um ônibus que você pega, tipo, desses Desses que... de longa viagem É bem mais confortável que o avião, véi O avião, a classe econômica é uma bosta Parece que você tá sentado num pedaço de pau, véi Não é desconfortável Eu fiquei oito horas sem pregar o sono Porque eu tomei cafeína O burrão tomou cafeína pra não dormir e aproveitar a viagem E ficou tentando dormir e não deu conta Mas foi bom, porque foi a primeira vez, então, tá de boa E aí, é óbvio que eu fui no banheiro Mesmo sem sentir vontade Fui só pra ver como é que era mesmo E fiquei colocando uns filmes lá Os filmes eram ruins pra caralho, véi Parece que não tinha roteiro os filmes, véi Tipo, eu colocava lá e... E não tinha sentido o filme Eu falei, mas que porra, véi Tava tudo muito estranho E deu uma leve turbulência, véi Tipo, deu um... Não foi nada tão grave Mas, tipo, eu sentei do lado da janela E, véi, você via a asa balançar, véi E eu via aquela porra e falei Puta que pariu, é hoje, véi É hoje, é hoje que eu morro Mas deu tudo certo E chegando lá, já deu pra ver logo as luzes de Lisboa Linda pra caralho, véi Nossa, Lisboa é top demais Se um dia vocês tiver a oportunidade de vir Não percam essa oportunidade É muito bom Portugal é foda pra caralho Aí de boa, quando foi chegando e tal Dá pra ver no... Na telinha No... No televisor que fica na frente Aí foi chegando E, tipo, eu já fui ver nas luzes Eu fiquei... Eu fiquei feliz pra caralho E quando foi pousar Foi... Acho que foi o momento que eu mais passei medo Sério Foi o momento que eu mais passei medo E, tipo, o avião começou a meio que fazer uns barulhos estranhos Ia tremer pra pousar E, tipo, na hora que ele... Na hora que ele bateu no chão Fez um barulhão Falei Puta que pariu E ele não parava, véi O bagulho começou a andar pra caralho E eu pensei Puta, véi Se tiver um... Se tiver, tipo, um mar lá na frente Se, tipo, o avião tá vindo aqui E aqui for mar E eu fiquei pensando Eu fiquei com isso na cabeça, véi Tipo, eu fiquei pensando O avião não tava parando E cai no mar Eu falei Puta que pariu Fudeu, véi Fudeu Mas, de novo, deu tudo certo O avião parou Mas foi já os primeiros a descer, tá ligado Aí, tipo, já fui na porta E tinha um ônibus parado lá E a minha irmã me puxou E já correu E entrou naquele ônibus Eu falei Véi Puta que pariu Não é possível Tipo, véi Tipo, você vê as pessoas que você nunca viu na sua vida Você tá em outro país Só eu e a minha irmã lá Sozinho E o ônibus começou a dar volta no aeroporto E eu pensei que ele tinha saído do aeroporto Véi Eu falei Fudeu Fudeu Fodeu Fodeu Véi Se o ônibus... Eu fiquei pensando Se o ônibus tivesse saído do aeroporto Sei lá Levar nós pra outra cidade Minha mãe tava me esperando no aeroporto Foda-se, né? Acabou Véi Pra mim foi trágico pra caralho Mas aí nós Nós chegou num lugar lá Que o ônibus me deixou É um ônibus Sem banco Tipo, você entra no ônibus E é um ônibus sem banco nenhum É tudo plano Todo mundo fica em pé E aí chegamos lá No bagulho Aí fomos pra fila da imigração Aí foi foda Tipo, é uma fila enorme E você tem que ficar dando volta na fila E tinha um monte de gente E foi chato pra caralho Nós conseguimos passar da fila Tipo, foi tudo de boa E aí chegou lá no carinho, né? Que faz os bagulho lá Que carimba o passaporte Essas merdas Ele olhou a carta convite Que era do meu padrasto Que ele tinha feito E aí ele olhou lá Consultou o nome do meu padrasto Viu que não tinha nada de errado E aí liberou nós Fez o visto no passaporte Nós passamos Aí fomos Tipo, aquela roletinha Que anda assim, tá ligado? E aí fomos pra lá Pegamos a mala E tipo, eu saí, velho E eu peguei a mala E fui andando E eu pensei Ah, deve ter mais coisa, né? Deve ter mais coisa E aí tipo, quando eu Quando a porta abre Tá um monte de gente Eu falo Mas que porra é essa, velho? E eu vejo a minha mãe E eu já vejo ela lá chorando Com a mão no rosto assim Que a minha mãe é exagerada pra caralho Eu falei Nossa, velho É possível Tipo, não foi nada esperado Tipo, a porta abriu E eu cheguei lá E tava todo mundo E eu vi a minha mãe lá chorando E tipo, fazia um ano Ou menos de um ano Quase um ano Não sei que eu não via ela E pode parecer pouco Mas dá saudade pra caralho É mãe, né? É foda E aí tipo, eu já saí Aquele céu lá Amanhecendo Foda pra caralho Tipo, parecia que eu tava Em outro mundo, velho Na moral Eu senti que eu tava Em outro mundo Pra mim eu tava em Marte Tipo, eu tava em Júpiter Sei lá Mas foi muito foda Tipo, eu já cheguei Abracei a minha mãe E fui vendo tudo aquilo novo Tipo, eu nunca tinha saído do Brasil Só saí do meu estado Tipo, que é Goiás Só saí de Goiás, velho E aí eu já cheguei lá Tudo novo Falei Porra, velho Que foda E é uma coisa Que, pô, eu recomendo pra todo mundo Eu acho que todo mundo Tinha que passar por isso um dia Tipo, conhecer um país novo Ou viajar Assim É muito bom Vale a pena pra caralho O dinheiro gasto E é isso Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Comente sugestões